O mês de novembro de 2008 ficou marcado até hoje na memória de muitos lumenauenses. Foram três meses de chuva. Tivemos que abandonar nossa casa já com água até pela cintura. Parecia uma cena de guerra. Ainda bem que tínhamos comprado comida que durou nossos dias. No primeiro dia meu pai e minha mãe conseguiram levar os carros no alto da rua. No segundo dia a gente chegou na frente do prédio e estávamos muito assustados. A partir de agosto, setembro, começou a chover bastante, outubro choveu bastante. E chegou em novembro, já tínhamos até excedente de água no solo. As informações que nós tínhamos eram de uma enchente de 11 metros e meio aproximadamente. E para ela nós estávamos preparados. Ocorre que em 2008 nós fomos surpreendidos com um fator sem precedentes na história do município, do estado e do próprio país. Não que nós não tivéssemos deslizamentos antes. A gente tinha, só que pontuais. 2008 foi de maneira generalizada. Foi depois de 2008 que se intensificaram as ações de prevenção de desastres em Blumenau. A tragédia serviu para repensar o trabalho da defesa civil, antes voltado para inundação e agora com foco em deslizamentos de terra. Blumenau teve de assimilar um novo vocabulário de prevenção. Já não bastam as cotas de enchente, os abrigos e as estações telemétricas. As áreas de risco precisaram ser estudadas a fundo e o plano de contingência teve de ser atualizado. O desafio agora é disseminar esse aprendizado entre os cidadãos. É o que tenta fazer o projeto Defesa Civil na Escola, que desde 2013 atende crianças de 10 instituições de ensino por ano. Usamos aquela frase de lembrar o passado para prevenir o futuro. E esses ensinamentos as crianças têm levado para casa, discutido com seus pais e também na comunidade. O que a gente deseja é educar a comunidade através das crianças. Desde a catástrofe de 2008, Blumenau também se reaproximou de antigos parceiros. A JAICA, Agência Japonesa de Cooperação Internacional, participou do pós-enchente da década de 1980. E agora vem atuando na capacitação do Vale do Itajaí para os deslizamentos. O jornalista Evandro de Assis foi até o outro lado do mundo para conhecê-los melhor. Brasil e Japão têm muitas semelhanças quando o assunto são os desastres naturais. A começar pelo histórico e pela variedade de eventos que ocorrem nos dois países. Por aqui, o tema começou a ganhar maior importância nos anos 1950, após um grande terremoto. Ou seja, são 70 anos à frente do Brasil. E por isso o Japão virou uma referência para nós. Em Fukuoka, a mil quilômetros a sudoeste de Tóquio, um centro público se dedica a ensinar prevenção a mais de 100 mil visitantes por ano. O que fazer quando a chuva aumenta e começa a inundar as ruas? E se o fogo atingir um guarda-roupa dentro de casa? Eu vou participar agora de uma simulação de terremoto. Essa sala que vocês estão vendo aqui, ela tem uma mesinha e quatro cadeiras. E o solo, ele balança bastante. É mais ou menos como um terremoto de 7 graus na escala Richter. Equipes do Centro de Prevenção também visitam escolas, hospitais, empresas e condomínios. Apesar do esforço, os japoneses convivem com um problema conhecido no Brasil. O desinteresse das pessoas durante os períodos em que não ocorrem desastres. Em julho deste ano, 225 pessoas morreram nas regiões de Hiroshima e Fukuoka em decorrência de fortes chuvas. A maior parte das mortes ocorreu em locais mapeados como de risco. As pessoas podem pensar que um desastre nunca vai acontecer com elas. As pessoas sempre vão estar sãs e salvas. Os alertas foram emitidos corretamente, mas tem moradores que não evacuaram as áreas de risco. Algumas dessas pessoas foram vítimas. Então temos um desafio de como conscientizar os moradores das áreas de risco a sair quando o alerta é emitido. Os japoneses têm investido no que chamam de medidas não estruturais. Ou seja, aquilo que não é necessariamente obra. É educação e conhecimento. Uma inspiração para Santa Catarina. Relacionados a desastres no Japão, se vem a ver com a autoproteção. Então o cidadão é treinado para sobreviver aos eventos. Então ele sabe o que ele tem que fazer durante um desastre. O segundo ponto que eles abordam é ajuda mútua. Então após um evento, o cidadão tem um treinamento para ajudar o seu familiar ou o seu vizinho. E o terceiro ponto é aguardar ajuda pública. Educação do ser humano. Eu acredito que esse caminho que a gente está trilhando ainda, que a gente está buscando ainda, ainda nós não conseguimos chegar na sua plenitude. Na nossa cidade isso é histórico, esses eventos acontecem com frequência. Então é muito importante para que a comunidade e principalmente as nossas crianças, que serão o nosso futuro, tenham conhecimento de como lidar e como podem ajudar em momentos realmente de necessidade. Foi um evento totalmente diferente. A chuva foi muito alta, né? Nós temos aí, eu disse que chovia no máximo 150 milímetros num dia. Naquele dia choveu 250 milímetros e não só no outro dia repetiu 250. As nuvens eram rasas, o topo delas era quente. Não dá para determinar, pela análise do satélite, o potencial de chuva. O fenômeno era novo, mas também não havia uma rede de monitoramento integrada. Hoje, com as novas ferramentas como o radar de lontras e os dados das estações telemétricas e meteorológicas, os modelos de previsão estão mais confiáveis. Além de avançar em novos mecanismos de monitoramento, manter o que já existe é um desafio para Santa Catarina. As estações telemétricas do Vale do Itajaí são o melhor exemplo disso. A gente colocou as estações zero bala em Brumenau, que é o ponto-chave, precisamos dos dados aqui, em Apiúna e Ibirama. E o resto, se não virem os datalog novos, isso não vai muito longe. O ano que vem, ali por fevereiro ou abril, vão parar ou vão começar a mandar dados errados. Uma pergunta que se pode colocar é como seria para a comunidade do Vale do Itajaí se essas informações não fossem mais produzidas. Depois do grande desastre, também foi preciso conhecer melhor o solo. Em 2009, Brumenau criou a Diretoria de Geologia, com uma equipe dedicada a analisar as áreas de risco do município. Através desses profissionais, então, a gente faz essa cartografia e gera alguns mapas. Hoje, o município tem aproximadamente 80 mil pessoas morando em área de risco, segundo o estimativo do IBGE recente. Essa água que descia tudo aqui, se desmoronou tudo ali, já tinha caído de pé de ar, tudo sem luz. A única coisa que eu cheguei aqui, só vamos abandonar tudo, só vamos descer. Eles quiseram que a gente pegasse e fosse para abrir. E eu, na verdade, eu queria retornar. A minha mulher até chegou a fazer aquelas miniaturas dos prédios, e eu não quis. 25 mil pessoas ficaram desalojadas, e 5 mil não tinham para onde ir em Brumenau. 77 abrigos foram abertos na cidade, e o último deles só pôde ser fechado mais de dois anos depois. Mesmo as lições de 2008, se observa que não foram, digamos, absorvidas por elementos do poder público, porque se observa que em locais como aquele, as ocupações continuaram. As reformas de casas, até construções novas aconteceram. E áreas de risco continuam sendo ocupadas em Brumenau. A nossa fiscalização tem um trabalho muito árduo, não raras as vezes nós nos deparamos com pessoas invadindo esses locais, tentando construir residências, umas de forma inadvertida, mal orientadas, e outras também sabendo, mas querendo ocupar da mesma forma aquele local, achando que não vai mais acontecer. Com a cooperação técnica dos japoneses, a defesa civil de Brumenau vem padronizando protocolos de alerta e o armazenamento de dados. Medidas não estruturais, mas econômico, não precisa muito dinheiro para mapear o risco, para identificar o risco e para conscientizar as pessoas que entendem os riscos. Então nós escolhemos medidas não estruturais para ter um resultado imediato, sem ter muitos investimentos. Brumenau hoje tem meteorologistas próprios do município, da própria defesa civil. Nós estamos recebendo agora equipamentos chamados PCDs, que vão monitorar a umidade do solo. E dependendo da profundidade dessa umidade, nós temos condições de identificar a possibilidade de deslizamento. Dez anos atrás não havia alerta blue, avisos da defesa civil por SMS, nem mapeamento das áreas de risco. Toda a questão do monitoramento desenvolvida, a questão dos alertas, que hoje é possível que o cidadão se cadastre através do telefone 4199, mandando uma mensagem com o CEP da sua residência, ele acaba recebendo do Estado as informações referentes àquele local. Santa Catarina era como um projeto pioneiro de colaboração com o governo japonês na área de prevenção de desastres naturais. É um grande projeto que foi realizado recente, exatamente como depois de 2008. Nós elaboramos como plano diretor de construção de obras. Em Santa Catarina, esse plano diretor desenvolvido em conjunto com os japoneses ficou conhecido como projeto JICA. Barragens de Itupuranga e Tayot tiveram a capacidade aumentada e três canais extravasores foram construídos no Alto Vale. O radar meteorológico de Lontras também faz parte desse pacote. Ainda faltam executar oito barragens de contenção de cheias e diversas obras nas bacias dos rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim para melhorar o escoamento da água. São projetos que são interligados, né? E a plenitude de seu funcionamento depende que todos eles sejam executados, de acordo com os estudos que foram feitos, né? Essa parceria já vem da década de 80, onde, através do projeto JICA, os japoneses estiveram aqui, orientaram, inclusive, foram orientação dos próprios japoneses da construção das três barragens que hoje existem. Nós temos inúmeros outros projetos na defesa civil do Estado com orientação dos próprios japoneses. No Japão, obras de infraestrutura reduzem o impacto de enchentes, mas também de enxurradas e deslizamentos. O território acidentado do país tem hoje 60 mil intervenções de engenharia contra desastres. Uma modalidade específica de barragem, chamada SABO, foi apresentada a Blumenau. Há um projeto piloto a ser implantado na Fortaleza Alta. Parece uma barragem, mas não bloqueia água. Apenas pedras e galhos de árvores que causam destruição durante enxurradas. O engenheiro japonês explica que, além das barragens, há outros dois tipos de medidas contra deslizamentos no Japão. Obras de drenagem que retiram a água do subsolo e contenções de concreto na superfície, para evitar que a terra se movimente. Esses investimentos são feitos em locais estratégicos, como perto de rodovias, escolas e hospitais. Ao meu ver, que é o Santa Catarina, que sempre está continuando esses projetos, baseando esse plano diretor que foi elaborado em 2012. E até agora que está continuando construindo as obras na baseia. Mas a comparação entre os dois países tem limites. No Japão, a maioria dos rios é canalizada e são raras as áreas livres de ação humana. O engenheiro Yamakashi Takau, que atuou no projeto da barragem na Fortaleza Alta, diz que as normas ambientais são rígidas tanto no Brasil quanto no Japão. Para ele, foi uma surpresa saber que o Brasil, que tem enxurradas quase todos os anos, ainda não investiu nisso. Claro que no Japão eles têm um território muito menor, então eles têm mais recursos para fazer essas coisas mais localizadas. Aqui, como o nosso terreno é muito amplo, a nossa bacia é muito grande, não dá para fazer tudo, não tem recursos para fazer tudo, mas as coisas mais urgentes é essa. Onde que dá para fazer, se faz um talude, estabilizando talude, onde não der, tem que tirar a pessoa. Acho que essa que é só a solução e tem que fazer isso tudo caso a caso. Mas desde 2008 a gente não teve mais nenhum grande deslizamento no município. E no Japão não, a gente tem, todo ano a gente tem esses tipos de movimentação. Por isso que eles investem mais pesado nessa área, né? O grande objetivo é esse criar e efetivar, conseguir realmente implantar essas obras, paralelo a isso com o trabalho social de moradias, para que a gente possa retirar e colocar essas pessoas que moram nessas áreas em locais seguros. Todos nós sabemos que esse tipo de evento climático pode voltar a acontecer. Quando? Ninguém sabe. Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 10 anos, pode ser só daqui a 50 anos. Mas corremos o risco de que isso aconteça a qualquer momento. Eu nasci em 2008, daí o meu pai disse que morreram 135 pessoas na enchente e duas ficaram desaparecidas nesse dia. A minha mãe me falou que perto da minha casa, mais longe, tem um monte de montanha. Lá era onde passava o gato, se não me engano. E daí estourou, daí a minha mãe já conseguia ver um monte de luz vermelha. Um parente meu, ele perdeu a casa porque já estava começando a rachar e estava deslizando muito. Quando aconteceu a enchente, a minha mãe estava com o meu irmão e eu estava na varinha dela, na casa da minha honra. E meu pai, ele estava ajudando as pessoas que estavam sendo atingidas. Librar o passado, bem-vindir o futuro. Librar o passado, bem-vindir o passado, bem-vindir o passado.